O ano é 2004. Numa bela noite de sábado, você está lá navegando em fóruns da internet completamente entediado em busca de runs e jogos do Nintendinho para que você possa jogar no seu emulador. Até que de repente você se depara com uma parada peculiar, que no caso é uma run do jogo A Week of Garfield, também traduzido para Uma Semana com Garfield. Um jogo lançado exclusivamente no Japão no dia 7 de abril de 1989. Agora, uma coisa que a gente precisa deixar bem claro é que esse é um jogo ruim, muito ruim. Você tem que agradecer que ele foi lançado somente no Japão e não nos outros lugares do mundo. Mas enfim, você ainda assim fica fascinado e decide baixar a run para ver por que diabos esse jogo ganhou uma fama tão ruim assim. E aí meus consagrados, o que acontece depois disso está totalmente fora do seu controle. Meu Deus, Algarfield! Eita peste! Rapaz, esses jogos estão quebrando a quarta parede melhor do que imaginava. Mas enfim, galera, sem mais enrolação, vamos ver aqui do que diabo se trata essa run. Calma, Garfield! Já vou abrir para você, mano! Já vou abrir, calma! Garfield está impaciente. Vamos começar o game. Bom, galera, estamos aqui agora na tela de título, né? Parece que não tem nada muito fora do normal, exceto que eu acho que na tela de título original aparece o Garfield Wod aí. Mas enfim, vamos fingir que, sei lá, é bug na rua, tá ligado? E vamos começar com isso aqui. Bora! Não é Start que eu tenho que apertar? Enter, barra de... Ok, ele falou Start, mas é barra de espaço. Tá! Como vocês podem ver, o jogo é bizarramente feio, né? Até porque se trata de um jogo lançado por Nintendinho somente no Japão. E um jogo que ainda por cima, se eu não me engano, está em fases iniciais, tá ligado? Mas a música, eu estou ligado, que é igualzinha. O Garfield tem esse ataque grotesco aqui, que no caso é um chute, que não sai da hitbox dele mesmo. Ou seja, tomara que não tenha inimigos nesse game. Nossa, olha esse... Olha esse Garfield pulando, mano. Que coisa grotesca, nojenta, feia pra caceta, velho. Tem alguns itens ali em cima, mas eu não consigo selecionar de forma nenhuma. Mas parece que o Garfield somente anda, pula e chuta aqui, né? Não tem nada além disso, tá? Então vamos prosseguir nessa caça aqui. Oh... É um Garfield! Eu ia falar que é um Garfield com sono, mas ele foi automaticamente pra frente. Ele não me deixou nem falar. Ok, Garfield.ez. Garfield.exe. Já prepara a arma, John. Já prepara a arma que você vai ter que expulsar esse gato, velho, da vizinhança. De novo. Pô, inclusive eu queria muito que lançasse a atualização daquele jogo lá que eu joguei, velho. Qual que é o nome do jogo, mano? Putz, até esqueci, cara. Mas é um jogo do Garfield muito bom em 3D que eu joguei, velho. Quem lembrar, comenta aí embaixo. Nossa senhora. Olha o John aí! Você está tarde demais. Você demorou demais. Eita, peste! Vixe! Meu Deus, já começou interessante. Já choraste, Scarfield? Chora não, fio. Chora não, relaxa. Ai, eu esqueci que é a barra de espaço. Tá, ok. No caso, eu sei que a premissa desse jogo se trata de que cada fase é num dia da semana diferente. O objetivo é você achar o odd, né? Só que eu não sei se tem esse diálogo do John aí. Com certeza esse John aí com o olho branco e esse bug bizarro não acontece no jogo original. A não ser que talvez você cague no cartucho e jogue na privada por duas semanas seguidas. E depois você coloca de volta no Nintendinho. Talvez você vai queimar o console. Ou você vai jogar isso aqui, né? Não sei. Eu prefiro não arriscar. Se você quiser arriscar, fala aí depois o que vai acontecer. Ai! Ih, tá pegando fogo. Não dá pra voltar? Não dá pra voltar quando não tava pegando fogo? Não, não dá. Não dá pra voltar. Fazer o quê? Vamos pra frente, né? Vou ficar dançandinho aqui, ó. Dançando a dança do satanás, fio. Vambora. Let's go, as guris. Vamos. Nossa senhora, mano. Esse Garfield pulando, ele me dá mais medo do que tudo que acontece nesse jogo, velho. Olha que sprite bizarro, velho. O Garfield é pra ser fofo. Isso aqui não é tão fofo assim. Inclusive, quem me conhece... Eu ia mandar o famoso quem me conhece sabe, mas eu... Tá, o ódio... O nosso ódio é um anão aqui, cara. O ódio normalmente é maior que isso aí, né? Eu dei uma bicuda nele? Graças a Deus. Eita! Caraca! O que é isso? O que é isso? Tem uma corda ali? Um... 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 Morreu. Morreu. O quê? Push Start. Só que tá invertido. Será que se eu ver de ponta... Não, meio brincadeira. Eu não sou tão burro assim, não, tá? Vamos lá, vai. Push Start. Eu não tenho Start, mas tenho a barra de espaço. E eu ia falar, quem me conhece sabe que... Nossa, tem alguém me olhando da janela, fio. Tá meio perigoso agora, porque sumiu tudo da tela. Quem me conhece sabe que eu sou um fanzaço do jogo de Mega Drive do Garfield, que é o Coglin The Act, né? Eu já joguei várias vezes no canal. Mas, assim... E também tem o jogo de PS2, né? Que é o Lasanha World Tour, que eu tenho vontade até de zerar em live com vocês. Mas, cara, Garfield é uma parada que eu sou muito apaixonado desde criança, tá ligado? O desenho do Garfield eu assistia demais. Mas, por incrível que... Ih, o que é aquilo? Ai, meu Deus, é um contador. É um contador! Vai contar o tempo! Vai reduzir o tempinho, velho! Lascou! Mamou! Mamou-se! O que vai acontecer? Será que o jogo vai se autoderramar, velho? Será que ele vai ser deletado no meu PC nesse tempo? Tomara que sim! Deus me livre! Tá muito alto! Capotou a ressaca, foi muito braba. Ih, tá sangrando. Tá sangrando. É, capotou mesmo, fio! Capotou. Tava vomitando toda a lasanha. A ressaca tá como, velho? Tá complicado. Olha o outro Garfield aí. Tadinho, né? Dá bicuda nele. Você não se importou com ele. Que olhadinha romântica. Fiquei até arrepiado. Game over. Acabou? Esse foi o jogo mais fácil que eu já joguei na minha vida. Ai, caceta! Nossa senhora! Mano... Ok, galera. Minha experiência não foi das melhores, então eu decidi procurar mais a fundo nos fóruns da internet. E olha só o que eu achei! Uma versão arrumada! Mais ou menos arrumada. Tem uma outra versão desse game, tá? Uma versão mais atualizada, que foi essa que eu baixei agora. E a gente vai ver nesse exato momento. Já começou diferente, então eu já sei que é a versão nova desse clássico. Ih, tem um rato. Tá, essa foi a gameplay mais patética que eu já vi em toda a minha vida, cara. Em toda a minha existência. Nossa, isso aqui tá bem diferente, velho. Olha só. Primeiro que tem inimigo. Segundo que eu não posso mais atacar. Terceiro que os sapos... Pula mais do que a sua irmã na feira de domingo, querendo pegar a carne e os peixes lá. O que é isso, velho? Como é que eu desvi... Tá, esse sapo aqui eu vou precisar ser mais ninja. Cuidado com o Tonho GR2. Eita, peste. Peraí. Aí. Cara, eu não consigo atacar, velho. E o bagulho tá bem mais baixo. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui. Tá, peraí. Vamos pular com calma. Mano, não tem nenhum botão que eu possa apertar pra atacar? Nada. Ai, que fofo. Anoiteceu. Olha só. Anoiteceu, John. 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 Anoite... Eita, caceta. Até o Garfield ficou em choque. Não é lasanha. Meu Deus. A cabeça do Odd. O sonho do Garfield. Acabou. Erro. Room corrompida. Por favor, baixe outra room ou verifique. Mas já é a segunda que eu baixo. O que é isso, cara? Ok. Tá, ficou em preto e branco. O Garfield está de luto, senhoras e senhores. Você está em choque, Garfield? Não fique. Não fique. Acabou? Acabou? Abrir o game? Eu acho que eu tenho que reabrir. Não dá pra fazer mais nada? Não sei se eu fico parado de luto aqui durante a próxima semana. Por isso que é a semana do Garfield, né? Você fica uma semana olhando a cabeça desse maluco. Ai, que solta! Meu Deus! O que é isso? Jesus Cristo! Mano, o que é isso? Nossa senhora! Olha o tanto de mel! O dano já foi feito. Meu PC quebrou, cara. Meu PC quebrou. Nossa, mano. Caraca, eu dei um pulo aqui. Desgraçado, velho. Até a janela quebrou. Como é que você entorta o buraco da janela? Isso não faz o menor sentido, velho. Pelo menos agora eu estou pulando alto pra caceta também. Você está sozinho. Eu estou com as minhas actions aqui. Porque ele iria ligar pra você. Você é inútil. Nossa, até buguei o português. Obrigado. Que frase motivacional, né? Por isso que ele deixou você. Nossa, então é por isso que a casa está toda abandonada? Será que depois da morte do ódio o John deixou a gente? É o que é o... Oi, John! Tudo bom, meu consagrado? Nossa, parece aquela tirinha lá que faz com que... Como se o Garf estivesse tendo um sonho. Uma ilusão, assim, de estar sozinho, né? A ilusão que você achou que fosse real. É hora de dizer adeus. Puts. Adeus. Ah, tadinho. Ele vai chorar, o gato. Não chora. Tadinho. Eu vou ficar com o... Ai, caceta! Não! Não! O quê? Não! Você escolheu sair. O Windows será encerrado em um minuto. Meu Deus do céu! Tá... Seu PC vai desligar em um minuto. Mas ainda estou aqui, ferrado. Que jogo, filho da mãe! Socorro! Tchau. Eu vou registrar esse momento aqui de fora do PC mesmo, games, mano. Ainda não passou um minuto, mas vai passar já, ó. Tô esperando. Tô esperando, velho. E ela... Desligou. Desligou mesmo, velho. Nossa, ó. Pelo menos... Eu vou dar o benefício da dúvida. Pelo menos o jogo avisou. Porque normalmente os jogos não avisam. Eles só desligam. Deu pra parar a gravação do OBS pra não dar problema. Aí, ó. Iniciou sozinho. Bonito, velho. Jogo fofo. Simpático, cara. Nossa senhora. Amei isso aqui, velho. Meu novo jogo favorito. Avisa quando vai desligar o PC, pelo menos, velho. Vai trolar, mas vai trolar com respeito, né? Ó o dinossauro aí da Aorus. Ok, galera. Reabri essa porcaria, tá? O PC reiniciou. Felizmente, eu consegui paralisar a gravação tranquilamente. Então, vamos retomar. Agora já abriu em outra fase. Como se nada tivesse acontecido. Eu tô do lado de fora agora, velho. Olha a luz do dia que bonitinho. Um monte de... Eu retiro o que eu disse. Eu retiro o que eu disse. Esse jogo tá embaçado, viu? Essa versão tá mil vezes mais derramada que... O que é isso? O que é esse monstro aqui, careca? Sou eu? O que é isso? Ó, sou eu, não sou? Nossa, ele tá com um cu aqui no peito, mano. O que é isso? É o Nermal? Não sei se tem um Nermal nesse jogo. O Nermal é preto, mano. Ele não é laranja. Só se for uma versão do... Tá. Garfield ficou chorando, mas agora ele tá continuando. Não cai. Cuidado pra não cair, velho. Cuidado pra não cair, velho. Que VB, o caceta, aqui, ô Carperski. Me deixa em paz, velho. Deixa eu jogar meu gamezinho aqui, mano. Carperski aparecendo aqui nessas horas, mano. Não acabo com a imersão, não, meu filho. Vambora. Ó, os guris, vambora. Não tenho medo de nada. Não tenho medo de nada, não, velho. O PC já reiniciou, velho. O pior já aconteceu. Oi, John. Ó, aí está você. É, eu tô aqui. Parece que você não acabou com o Odd, né? Mas agora não tem como voltar. Meu Deus! Não! O que é isso? Tem uns rostos aparecendo. Nossa, é o John.ez. Ai, fico. Ó, esses rostos aqui. Nossa, eu vou muito... Eu não tinha nem como fugir, fio. Eu vou fazer o quê? A gente virou lasanha, caceta. Nós virou lasanha. Pô, mas será que dava pra fugir, mano? Eu acho que dava, hein, galerinha. Ih, morremos mesmo. Virei comida de avestruz, velho. Mamei. E aí? Será que se eu reabrir, o jogo volta no ponto que estava? Não sei, não custa... Não custa fazer isso. O que é um peito pra quem já tá cagado, né? O jogo já se auto-receptou. Ah, ok. Dá pra voltar aqui. Beleza, menos mal. Então vamos tentar novamente, senhoras e senhores. Vamos apreciar o belo céu azul. E aí o John vem, fica maluco. Eu vou tentar fugir dele dessa vez pra ver o que vai acontecer. Pelo menos o jogo foi fofo o suficiente pra não me fazer rejogar tudo e reiniciar o meu PC novamente. O Garfield paradi no ar, mano. Me quebrou. Mano, o que é isso aí, tá ligado? O que é isso, mano? E o Garfield fica triste, tá ligado? Eu preciso decorar o layout dessas plataformas que eu acho que eu preciso literalmente voltar pra lá, velho. Tipo, voltar sem tirar nem pôr. Então eu já vou começar... Ai, caceta! Tá, isso que acontece se você cair. Eu caí sem querer total. Bom, pelo menos ali em cima eu tô com o tempo máximo, né? Então não vai ter problema. Vamos chegar mais um pouquinho aqui mais longe. Agora vai dar bom. Agora confia que vai dar bom. Confia que vai dar bom. Pera aí. Tá, ele apareceu. Agora eu já seguro pra esquerda, velho. Já seguro pra esquerda. Já seguro pra esquerda. Vamos correr desse otário, mano. Nossa senhora. Vai, vamos lá. Mano, essa cara é muito feia. Eu não sei que cara é essa, mas a cara tá me deixando um pouquinho em choque. Ui! Ai! Ai, é o cadernizinho! Tá, deu pra voltar, ok. Nossa, o John tá chegando. O John tá chegando! Corre que o John tá chegando! Ó, voltei pra casa, seu otário. Chupa, chupa, seu lixo. Voltei pra casa. Agora eu vou comer lasanha a semana inteira. Agora só o ódio virou lasanha. O que ele fez com ele? Eu não posso ajudá-lo mais agora. Fih, você não gosta da lasanha? Tá aí, ó. Bom, ele era inútil de qualquer maneira. Coitado. Essa lasanha parece uma delícia. Ah, eu falei? Tô ouvindo. Pô, tá, tá. Tá parcialmente no lucro. Tá ótimo. Ai, que delícia. Lasanha boa, velho. Sabor de carne. Acabou. Ó. Fala aí, Thiago. Eu não sou... Tem um brasileiro envolvido nisso aqui? Ô, louco. Edgar, o animador. Ah, que legal. Isso é uma demo ainda. Tem mais coisa. Rapaz, isso aí foi extremamente bem feito, velho. Vou dar uma conferida no canal. Acho que se eu apertar o E, ele abre aqui. Nossa, ele abre numa janelinha, viu? Olha que da hora, ó. O canal aqui do Edgar, o animador, velho. Deixa eu até abrir aqui pra vocês verem melhor, velho. Que da hora, velho. Eu vou me inscrever no seu canal aqui, porque nessa janelinha não tá logado, mas eu vou me inscrever, velho. Dá uma moral aí, porque esse projeto foi muito bacana. Eu adorei isso aqui. Ok, galera. Eu definitivamente nunca mais quero ver esse jogo na minha frente. Nenhuma das duas versões. Que, inclusive, eu acabei descobrindo aqui que, aparentemente, são feitas por pessoas diferentes. Pois é, duas equipes diferentes tiveram a ideia de fazer um jogo de terror baseado nesse clássico aí do Famicom. Que, pra quem não sabe, é o Nintendinho no Japão, tá? Chama de Famicom. Mas, enfim, cara. Os dois jogos foram experiências bem semelhantes uma com a outra. Só que o segundo, obviamente, dá de 10 a 0 disparado, tá ligado? Até porque é um jogo mais completo e tudo mais. É um jogo que desliga o PC e avisa que vai desligar o PC. Tipo, ó, você que tá gravando, para de gravar, porque vai desligar, velho. Então, adorei esse pequeno detalhe aí no negócio. Achei bem apavorante. Os tuços foram muito interessantes. E quando você pega pra analisar, assim, a história por trás do game, no final, onde o Garfield tem que comer uma lasanha feita de ódio pelo John, louco da cabeça, louco das ideias. O maluco foi envolvido em tanta creepypasta de Garfield ultimamente aí que ficou maluco, tá ligado? Mas, enfim, eu adorei esses dois games aqui, galera. Achei bem interessante. Eu quero saber o que vocês têm pra me falar também, tá bom? E dito isso, eu vou me despedindo por aqui, gente. Um beijo pra vocês. Valeu, falou até mais a nóis. E comam lasanha. Faz bem pra saúde. Tchau.